Você que tá entrando aí, livro de Jó capítulo 14, versículo 7. Olha pra você que entrou aí, presta atenção. Porque há esperança para a árvore que foi cortada e ainda se renovará e não cessarão seus renovos. Você tá entendendo? E se envelhecendo até a sua raiz, o seu tronco. Morrer no pó, ao cheiro das águas, brotará e dará um ramo como uma planta. Olha pra cá, você que entrou aí, eu quero lhe dizer pra você. Se alguém olhou pra dizer pra você que você vai morrer, que você vai perecer na história, na situação que você tá. Se alguém já tem decretado o teu fim, se alguém já decretou a tua derrota, o teu final. Mas eu quero dizer pra você que o Espírito de Deus vai fazer alguém dar a volta por cima. Olha pra cá. O Espírito Santo de Deus manda dizer que a palavra não é do homem, a palavra não é do médico, a palavra não é do advogado, a última palavra não é do juiz. A última palavra não é do seu melhor amigo, mas o Senhor está falando que a última palavra vem de Deus. Eu quero dizer que nesta tarde, é tarde de surpresa de Deus. Você que tá assistindo esse vídeo depois, eu quero dizer o que Deus já está preparando. Darabacanda. Vai alegrar o teu coração, a tua história. Olha, olha pra cá. Ei, você. O Espírito de Deus tá falando. Pode decretar, quem sabe agora, você tá vivendo um momento e falar, acabou. Água abaixo. Aí o Espírito Santo me trouxe aqui. Para lhe dizer. Que o projeto. Aquilo que Deus colocou e determinou. Aquilo que tu sonhou. O Senhor, ele vai dar crescimento na tua história. Ele vai dar crescimento no cenário. Porque Deus está abradando do céu esta tarde, nesta manhã, nesta noite. Para falar com alguém que entrou aqui. Dará sobre a... Dega manjou de as camana sai. Olha. O Senhor tá dizendo, pode tentar apagar o brilho. Mas Deus tá dizendo, não vai conseguir. Meu Deus, é muito forte que Deus tá me dando aqui. Você que tá entrando, seja bem-vindo, queridos. Compartilha esta live. Você que tá na família do YouTube, se inscreva aqui embaixo. Ativa o sininho. Isso é muito importante, querido. Ajuda muito o canal. Então ativa o sininho aí agora. Amém? Vai lá. Sai do bate-papo. Compartilha. Eu estou orando por você que está compartilhando. Colocarei o teu nome nas campanhas de oração. Você que tem compartilhado. Olha pra cá. Eu quero entregar a mensagem de Deus. Se você viu algum anúncio, clica aí pra estar nos abençoando. Olha pra cá. Presta bem atenção. O Senhor disse aqui, ó. Porque a esperança para a África que se foi cortada. Ainda se renovará. E não cessarão os seus renovos. Olha pra cá. Eu quero lhe dizer, eu quero trazer uma resposta de Deus pra alguém que entrou aqui. Há uma vida que entrou aqui no nosso meio. Que aparentemente pra você. Meu Deus, é muito forte. Aparentemente pra você. Já está tudo acabado. A história acabou. O cenário está difícil. Presta atenção. Aparentemente pra você. Aleluia. Parece que a coisa não vai. E você já... Meu Deus do céu, é forte. Você já tentou até em desistir. Largar de mão. Porque você não está vendo o negócio fluir. Não está vendo o negócio acontecer. Vamos dizer, as esperanças acabaram. As esperanças colocou limite nas esperanças. Mas o Senhor me trouxe aqui pra profetizar sobre uma vida. Alguém que está sonhando. E está... Meu Deus, é forte. Desacreditado. Vamos dizer assim. 100%. Não vou dizer nem 99%. É 100%. Tem alguém que está desacreditado no nosso meio. Porque você disse assim. Agora Deus é só o Senhor pra resolver a minha causa. Mas só que você acha que Deus não vai aparecer nesse cenário. Mas só que Deus manda lhe dizer pra alguém que entrou aqui. Escute. Isso é resposta pra alguém que pediu. O Senhor está dizendo que Ele vai abradar do céu. Que nesta calaçúbia, nesta live. Se chegou até você, o Senhor está dizendo. Estou eu mandando um anjo hoje. Ao teu favor. Que preparará o caminho diante de ti. O Senhor manda lhe dizer pra alguém que entrou aqui. Dará sóbria. Remande o com o mundo vesté. É deguei o dubia. Ele está dizendo hoje. Eu mando anjo da providência. Que desce. Para desembaraçar o nó diabólico. Sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Sobre a tua família. Ele está dizendo que nesta hoje. Nesta live. Ele está trabalhando na viagem. Alguém que entrou aqui e disse assim. Senhor. Eu não acredito mais em nada. Olha pra cá. Já disse assim. Ainda a esperança é para a árvore que foi cortada. Tem alguém que está achando que acabou. Mas só que Deus manda dizer pra alguém aqui. Que alguém está pedindo uma resposta de Deus. Deus. Presta muita atenção. Não estou falando aqui pra lhe agradar não. Eu estou falando debaixo de uma unção profética. Estou falando debaixo de uma unção do Espírito Santo. Compartilha. Queridos. Compartilha nas suas mídias sociais. Essa live. Espalhe. Amém. Glorifica o nome do Senhor esta tarde. Que você. Deus vai fazer muita coisa por você. Olha pra cá. Deus manda dizer assim que ele vai tomar alguém pelas mãos. E Deus está dizendo assim. Aparentemente agora você está vendo um cenário difícil. Mas Deus vai dar uma girada. Meu Deus do céu. Que até o Satanás vai duvidar. Você está entendendo? Receba o que isso é profético. Deus vai dar uma virada. Na vida de alguém que entrou aqui. Meu Deus. É forte. Deus vai dar uma virada. Tão forte. Mas tão violenta. Na história de alguém. Que alguém vai cantar o louvor da vitória. Alguém vai dizer assim. Senhor. Será que isso se cumpriu mesmo na minha vida? Hoje eu recebi um testemunho lindo. Uma irmã. Deixou aí o testemunho que foi curada de câncer. Esse é o Deus que está aqui nessa tarde. Ele cura o câncer. Ele cura o nodo. Ele abre porta por dentro de não tem porta. Ele ouve o aflito. Ele ouve o necessitado. Ele ouve o oprimido. Você que está entrando aí. O Senhor está dizendo assim. Que ele está estendendo as mãos esta tarde. Ele está pegando alguém. Pelas mãos. Se levantando e dizendo. Te aquieta. Te acalma. Deus está no remo. Deus está no controle. No comando. Ele não saiu da tua história. Ele não saiu do teu cenário. O Senhor está dizendo para alguém aqui. Que ele está tomando alguém pelas mãos. Deus vai dar um passeio na terra. Eu não sei por que Deus está falando isso. Mas o Senhor está dizendo. Prepara porque Deus vai andar. Ó. Deus vai passar. Ele vai andar na história de alguém. Encanar sobre a faia. Alguém que entrou aqui. Está pedindo uma resposta. Cada parte de Deus. O Senhor está dizendo. Eu vou passar. E eu quero lhe dizer. Onde ele passa. Ele deixa assinar o que ele passou. O Senhor está dizendo assim. Que ele vai pegar alguém. Que está chorando. Que está desacreditado. O Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo. Eu sou o Senhor. Que faço. Ó. Quando tu menos esperar. Eu sou o Senhor. Surpresa. Da erevácia. Ramai. Diocomo. Nubracai. Diostepria. Lebron. Que amando vaste. Ele está dizendo. Sou eu o Senhor. Que surpreendo. Olha. Alguém entrou aqui nesta live. O Senhor está dizendo. Para alguém assim. Te aguarde. Te aquieta. Teu coração. Porque o ano não acabou. O ano não acabou. O Senhor está falando. A história não acabou. Eu não sei. Mas hoje o Senhor. O Senhor está me dizendo. Aqui para mim. Vidas que entrou aqui. Que estão pedindo. Confirmação para Deus. O Senhor está repreendendo. Palavras contrárias. Olha para cá. Palavras negativas. As que foram lançadas. Sobre a tua vida. Para te destruir. E o Senhor está quebrando. Alguém já está tentando. Definir o teu final. Alguém já olhou. Já disse. Como é que vai. Ser a tua história. O teu projeto. Alguém tem desanimado. O teu coração. Você mesmo. Que entrou aí. Alguém. Aleluia. Quer atampar. Barfar o sangue de Deus. Mas eu vou lhe dizer. Para você. Pastor. Por que eu estou passando por isso? Eu vou lhe dizer. Algo da parte de Deus. Para você. Sabe por que? É Deus que está permitindo. Deus está permitindo. Porque Ele vai glorificar. O nome dEle. Sobre a tua vida. Ele vai glorificar. O nome dEle. Sobre a tua casa. Ele vai glorificar. O nome dEle. Sobre a tua história. O nome dEle. O nome dEle. E você que entrou aí. Compartilha. esta live, querido. Eu estarei anotando o teu nome. Estarei orando pela tua vida. Compartilha. Olha só. Porque a esperança para a água que se foi cortada. E ainda se renovará. E não cessará seus renovos. Deus está mandando dizer para alguém que entrou aqui. O diabo não vai conseguir lhe matar. Ninguém vai apagar a tua história. Ninguém vai apagar o teu brilho. Alguém está dizendo assim. O inimigo está lhe oprimindo tanto. Meu Deus. O que é isso? A opressão maléfica do satanás é tão grande sobre a tua vida. Presta atenção. Que você acha. Que você vai viver nesse mundinho. Meu Deus do céu. O que é isso, Jeová? Você acha. Que você vai perecer da maneira que está. E o Senhor está dizendo assim. Eu não preciso da ajuda de ninguém. O Senhor está dizendo. Eu dou um estralo na terra. E entro com providência. E deixo o sinal que eu passei. O Senhor acabou de me dizer. Ele falou assim. Filho. Diga para os meus servos que esta tarde. Estou eu curando na terra. Diga que eu sou cura. Para alguém que está ferido nesta tarde. Eu sou o Senhor que cura o câncer. Eu sou o Senhor que cura a lepra. Aids, o caroço, o nódulo. Eu sou o Senhor que dorme. E a enfermidade. E a enfermidade tem que secar. Dei para a faia sobra. O Senhor está me dizendo aqui agora. Ele está visitando alguém. Da família de alguém que está assistindo nesta live. E ele entra com cura. E Deus está dizendo. Estou eu mandando o câncer embora hoje. E o Senhor está dizendo. Tu vai testemunhar. Que grande é o Senhor. Dei para a faia sobra. O Senhor está entrando dentro do hospital hoje. Viu? O Senhor está entrando dentro da OTI agora. Ele está soprando nas narinas de alguém. E Deus está dizendo. Eu trago a vida. Mando o Espírito da morte embora. Estou eu mandando a morte embora. Hoje o nome do céu vai ser glorificado. Alguém vai saber que o Senhor passou com cura. Tu está entendendo. O Satanás não está gostando. Mas o Senhor está dizendo. O nome dele está sendo glorificado esta tarde. Sobre a vida de muitos que estão aqui. Exaltando e glorificando a ele. Olha para cá. Deus manda dizer esse recado para ti. Olha só. Ainda se renovará e não cessará o seu renovo. Se envelhecer na terra as suas raízes e o seu tronco morrer no pó. O cheiro das águas. Olha só. O cheiro das águas brotará e lhe darás como ramos. Como uma planta. O Senhor está dizendo. Você não vai perecer. Não vai morrer. Porque a última palavra vem do Senhor. Olha para cá que o Espírito Santo Deus está falando. Ele entra. Ele quebra as cadeias de Satanás. Ele está dizendo assim para alguém. Que a palavra não é do médico. Fecha os teus ouvidos para a voz de Satanás. Rá! Calabra! Dere vastópria! Aleluia! Querido. Se cair. Vocês. Vocês me perdoem. Porque o celular está esquentando e está caindo. Amém? O calor está demais. E está caindo as laios. Mas olha para cá. O Espírito de Deus está falando aqui. Que Ele é o Senhor. E Ele está dizendo assim. Que Ele é que dá a última palavra sobre a tua vida. Não dê ouvido a voz do opressor. Não dê ouvido a voz de Satanás. Erei que ela sofre. Negabando de ouve as naios. Ele está dizendo assim. Porque eu sou o Senhor que dou a última palavra. Quando o homem diz que não. Meu Deus do céu. Tem pessoas que entrou aqui nesta live. Presta atenção. Você contou sonhos. Você contou projeto. Você contou muita coisa. Você dividiu o que você gosta. Com alguém da tua família. Mas alguém te matou o teu sonho. Te humilhou desde te dar uma palavra. De onde ele quis lhe matar. Lhe enforcar. Mas papai está lhe dizendo para você. Não é para terminar essa história dessa maneira não. O Senhor está dizendo assim. Não dê ouvido a voz de Satanás. Sabe por que Deus está dizendo assim? O diabo sabe. A reviravolta. Meu Deus é forte. Recalabás. Teremecamaná subiap. O Satanás. Ele sabe. A reviravolta. Que Deus vai dar na vida de alguém aqui. Eu quero dizer na autoridade do Espírito de Deus. Você que entrou aí. Recebeu uma palavra de Deus. Querido. Eu vou lhe dizer para você. O Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos. E o meu Deus manda dizer para alguém que está aqui. Alguém que está aqui. O Senhor manda lhe dizer. Conte as horas do relógio. Narastê. É neguém. O nome do comunubias. Dáio. Conte as horas. Porque o Senhor está dizendo. Eu já marquei. Meu Deus. O que é isso? Meu pai. É forte. Eu já marquei. Na terra. Um encontro com alguém Para benchoar a história De alguém esta tarde Bendito seja o Cordeiro de Deus O céu está dizendo para alguém Te aquieta O teu coração descansa Tem gente perdendo a calma E Deus tem falado contigo Se Deus diz que ele vai fazer Ele vai fazer E o Senhor manda dizer que ele já tem hora Para descer com a providência Ele já tem hora Para abradar antes de você falar Ele sabe que você ia falar Ele sabe Quando você deita na tua cama Tu conversa com ele pelo pensamento Ele conhece o teu deitar O teu andar, o teu levantar O teu falar, o teu viver O Senhor dos exércitos Está dizendo te aquieta Porque ele já tem hora Marcada O Senhor está dizendo Olha Estou eu trabalhando Nesta tarde no tempo Quem tem ouvido os ossos Com o Espírito de Deus Está dizendo para alguém aqui Você que entrou aí Compartilha esta live Eu estarei orando por você Nas campanhas Você que tem compartilhado Deixe o seu joinha aí Você nos ajuda muito Se escreve aqui Você que não se inscreveu Amém queridos E o Senhor está dizendo E o Senhor está dizendo assim Ele é o Senhor E ele está dizendo Para alguém alegrar o coração Alguém presta muita atenção De que o Espírito de Deus Está falando esta tarde Alguém está dando perdido Por uma causa Mas ele está dizendo Eu sou o Senhor Que bate o matelo E rebenta as obras As cadeias As obras do diabo Da gastoremecala suria Eu sou o Senhor Aramá Esteremecala suria Que doma a ordem E o mal tem que mora Ele está dizendo Para alguém assim Somente veja o agir de Deus O trabalhado grande Reencalassou Descansa Sabe por que Deus está falando? Ele não perde a guerra Não perde a batalha Ele está no controle Alguém está dizendo Meu Deus morreu Morreu nada O Senhor está dizendo Porque ele está com as mãos Estendidas esta tarde Eu pastor Diego Não faço nada Eu preciso de Jesus Que nem você Mas o Senhor está dizendo Para alguém aqui O Senhor ele sabe E eu vejo assim Aqui o Espírito Santo Está me mostrando Uma moça Que está me assistindo Você está de cabeça baixa Triste Angustiada Como se tivesse levado Uma facada No coração E o Senhor está dizendo Assim Te aquieta Porque há esperança Para a árvore que for cotada Para você Você está sem chão Você não sabe Você vai nem para a direita Nem para a esquerda Mas Deus está dizendo Eu sou o Senhor Que te sustento E te tomo pela mão Tu não vai se envergonhar Do diabo Não vai acabar Com a tua senhora Com a tua casa Com a tua família Com a tua vida Essa pomba gira Do inferno Vai ter que sair Da tua vida Do meio do teu casamento Vai ter que sair Do meio da tua família Essa pomba gira Que entrou Deus está dizendo Assim Descansa Pois o mal Não vai prevalecer A penina Pirraça Meu Deus do céu Deus está me mostrando Aqui gente Sendo pirraçado Pelo diabo Pirraçado Pela penina Penina É uma coisa ordinária Penina Meu Deus do céu O que é isso Jeová Deus está mudando a rota O Senhor está dizendo Penina Mas vai ser envergonhada Te acalma E descansa O teu coração Deus está dizendo Eu permiti a penina Para que você me clama Para que você me busque Somente da glória Porque Deus está dizendo Assim Estou eu gerando milagre Na vida de muitos Estou eu gerando milagre Na terra De gaia Sobre Remão Jeovostore Mecalassai Ele está dizendo Para alguém É necessário O processo Sabe para quê? O nome do Senhor Vai ser glorificado Olha para cá Eu quero entregar Este recado de Deus Para a tua vida Deus Vai mostrar Quem é quem Da tua vida O Senhor Vai mostrar Para você Quem esteve contigo Na prova E aqueles Que fugiram O Senhor Vai mostrar Para você Quais são aqueles Que merecem Estar do teu lado Pastor Eu não estou entendendo O Senhor Está dizendo Estou eu mostrando No meio desse Rebuliço No meio desta prova Que tu estás passando Nesse meio vendaval Estou eu mostrando Quem é quem Somente glorifica O meu nome É necessário Uma limpeza Na tua casa E na tua vida Deus está dizendo Vou eu arrancar Com raiz e tudo É tempo de eu começar A fazer uma limpeza Diz o Senhor Dos exércitos Não se assuste Quando eu arrancar Vidas do teu caminho Não se assuste Não se assuste Quando eu começar A fazer uma limpeza Não se assuste Da terra Quando eu passar Eu sou o Senhor Que tem guardado Tem dado livramento Livramento Ninguém te abandonou Não Diz o Senhor Dos exércitos Sou eu que estou Dando livramento Livramento Para tua casa Para tua família Tenho eu Afastado Para cortar laços O Senhor Está dizendo Olha para mim Busca minha presença E eu vou lhe dizer Outra coisa Que o Espírito Santo Deus está mandando Eu dizer Tem gente aqui Que está nos assistindo Presta muita atenção Você vem assistir live Daqui a pouco Você vai na casa Do bruxo Você vai na casa Do benzedor Você vai na casa Né Não tenho nada contra Cada um com a sua religião Mas o Senhor Está dizendo assim Sai de cima do muro Não adianta você Vim aqui assistir live Daqui a pouco Você está adorando Outros deuses Adorando Imagens de escultura Você pode Não gostar de mim Que eu estou falando A verdade É melhor uma verdade Doída Do que uma falsidade Mentirosa Você está entendendo E o Senhor está dizendo Para alguém aqui Cuidado Pede ajuda Para Deus Daqui a pouco Vai dizer Que foi o fulano Que fez Pede ajuda Para Deus Depois vai dizer Que foi o feiticeiro O macumbeiro Que fez E o Senhor está dizendo Cuidado Não deve servir Dois dos senhores Ou você adora Deus Ou você adora O diabo Sai de cima Do muro E o Senhor Desde o começo Que eu entrei Na live O Senhor está Me falando Me fala Isso aqui A glória O Senhor Não divide Com ninguém A glória Dele O poder É dele O domínio É dele O comando É dele Tudo é dele Dá glória Para Deus Aleluia Eu não importo Se você não quer Mais me assistir Porque eu falei Uma verdade Mas só Que Deus Não vai requerer Isso das minhas mãos O sangue Da tua alma Da tua vida O Senhor está dizendo Sai Enquanto é tempo Te arreda O teu pé Sai Desses lugares Imundo O Senhor Está falando Busca Deus Busca Deus De verdade Busca O Senhor Porque é dele Que vem a vitória É dele Que vem a providência Recebe Nesta tarde Pai Eu quero apresentar Os seus filhos Senhor Pai Cobre ele Com teu sangue Cobre ele Com teu sangue Guarda Livra Esconde Debaixo Do teu sangue Senhor Daí o grande Livramento Cura Liberta Transforma Faça o Rebuliço De vitória Pai Eu quero Deixar Cada um Na tua presença Diante do teu Altar Espírito Santo Abençoa Senhor Eu profetizo Uma bênção Especial Na vida Daqueles Que tem Compartilhado Pai Meu Deus Esta live Meu Deus Aqueles que vão Compartilhar Traz Bênçãos A mudança Senhor Abençoa Senhor A família Do Youtube Pai Em nome Do Senhor Jesus Você digita Amém Queridos Digita Amém Mais tarde Eu estarei Pelo meu Face Amém A noite A noite Eu estarei Pelo meu Face Fica Lá Por dentro Compartilha Esta live Amém Queridos É muito Importante Deixa o seu Joinha Se inscreva Ativa o sininho Tem um sino Aqui embaixo Coloca todas as notificações Dá o seu like Seu joinha Assim você vai Estar nos ajudando Amém Amados Então Dê o seu joinha Faça essa parte Ajuda o nosso canal Se tem sido Um benço Para tua casa Para tua família Deixa o seu joinha Ativa o sininho Amém Queridos Eu peço para vocês Compartilha Manda para os seus amigos Manda para os seus parentes Amigos de trabalho Quem você conhece Quem vem na tua mente Manda Porque Deus vai falar Deus vai entrar com providência Deus vai dar um abraço De vitória Na vida de muitos Amém Que Deus abençoe E que seja uma semana De vitória Para tua vida De bênçãos De milagres E de providências De Deus Amém Queridos Fiquem todos Na paz do Senhor Deixe o seu like aí E seja abençoado Por Deus A paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus E a paz do Senhor Jesus Amém